A segunda conclusão, que foi unânima das intervenções dos especialistas, é de que no futuro imediato vale a pena manter as medidas de contenção. Não é vale a pena impõe-se manter as medidas de contenção. E foi uma posição unânima. Voltando àquela imagem de há uma semana, importa manter a pressão na mola para que a mola não suba. E isso foi dito por todos e foi assumido como uma prioridade para o nosso futuro coletivo imediato. Foram duas conclusões que nos pareceram claras desta utilíssima reunião com especialistas.